Olá, aqui é o professor Bruno Leal, que eu trago para vocês nesse vídeo uma questão da ESA de 2013 sobre identidade de polinômios. Vamos lá, com calma. Para que o polinômio do segundo grau, A de x, igual a 3x ao quadrado menos bx mais c, com c maior que zero, seja o quadrado do polinômio B de x, igual a mx mais n, é necessário que B ao quadrado seja igual a, show de bola, ele pediu para que o polinômio A de x, igual a 3x ao quadrado menos bx mais c, seja o quadrado do polinômio B de x, igual a mx mais n. Então, mx mais n ao quadrado tem de ser igual ao polinômio 3x ao quadrado menos bx mais c. Aqui não há muito o que fazer a não ser o produto notável, desenvolver o produto notável. É o quadrado da soma de dois termos, vai ficar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, 3x ao quadrado menos bx mais c, igual a m ao quadrado vezes x ao quadrado, mais duas vezes mnx, mais n ao quadrado. Show de bola? E agora, como é que nós vamos proceder? Pelo conceito de identidade de polinômios, o coeficiente de x ao quadrado no lado esquerdo, que é o 3, precisa ser igual ao coeficiente do x ao quadrado no lado direito, que é o m ao quadrado. Da mesma forma, o coeficiente de x no lado esquerdo, que é o menos b, precisa ser igual ao coeficiente de x no lado direito, que é o 2mn. Utilizando o mesmo raciocínio, o termo independente de x no lado esquerdo, que é o c, precisa ser igual ao termo independente de x no lado direito, que é o n ao quadrado. Certo? Portanto, m ao quadrado igual a 3, n ao quadrado igual a c, e 2mn igual a menos b. Tranquilo? O enunciado pediu o valor de b ao quadrado, certo? Então, nós vamos elevar ao quadrado ambos os membros, obtendo 2 ao quadrado, 4, vezes m ao quadrado, vezes n ao quadrado, igual a b ao quadrado. Lembrando que base negativa, com expoente para, a potência se torna positiva, não é isso? Podemos agora trocar o m ao quadrado pelo 3 e o n ao quadrado pelo c, ok? Obtendo, então, b ao quadrado igual a 4 vezes 3 vezes c, ou seja, b ao quadrado igual a 12 vezes c. É essa a resposta, beleza? B ao quadrado igual a 12 vezes c. Não dá para a gente calcular o valor do c, nem o valor do b ao quadrado, porém, o b ao quadrado, ele escrito em função do c, vai ser igual a 12c. Tá bom? Beleza? Legal, concursos incomparável.